Eu já fui assim, tão focado em mim, sem querer conselhos de ninguém. Sim, fiz das nuvens lá, saltei sem olhar, crendo que no fim seria tudo bem. Fiz bandeira de um velho ditado, melhor só que mal acompanhar, nem pensava em apoiar os pés no chão. Olá, solidão. Olá, solidão. Eu tinha um lugar, com vista para o mar, que ninguém chegou a conhecer. Voei renta ao céu, tudo era só meu, e o que ainda não era, iria ser. Olho em volta agora, estou sozinho, não liguei as placas do caminho, nem parei para perguntar a direção. Olá, solidão. 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 Em direção Olá Solidão Olá Solidão Olá Solidão Olá Solidão Eu já fui assim tão focado em mim sem querer conselhos de ninguém Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei sem saber dou por mim a viver a correr e o mundo segue sem olhar para nós queremos queremos tudo mas vivemos tudo a sós a terra gira em contramão ficamos tontos sem direção corremos até nos faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois a sonhar mal mal me vi no caminho até chegar aqui sem contar cor corra com as cegas sem saber onde chegar e o mundo cegue sem olhar para nós nós tudo mas vivemos tudo a sós a terra gira em contramão ficamos tontos sem direção pulamos até nos faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois a sonhar e a terra gira em contramão ficamos tontos sem direção corremos e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois a sonhar a terra gira em contramão ficamos tontos sem direção corremos até nos faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois a sonhar e continuamos os dois e continuamos os dois a sonhar e mal nos encostamos aos lençóis com a lua iluminando este T2 no instante adormecemos os dois mas logo chega a hora de acordar com a lua com a lua com a lua com a lua animar e então saio de rompante torno-me mais confiante vem no dia amanhecer escolho escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender levo o dia numa boa que para a frente é que é Lisboa sinto-me de bem com a vida seja o que tiver de ser ergo-me da cama que me aquece que me prende que me trama se me chama para dormir saio sem demora já é hora de muscular de fora o sol resolver surgir e acordo sonolento rabugento ruminando uma mente por ter de trabalhar mas penso positivo concluo que estar vivo é motivo mas que bom para me animar e então saio de rompante torno-me mais confiante tendo o dia amanhecer escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer de ser aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender me surpreender levo o dia numa boa que pra frente é que é Lisboa sinto-me de bem com a vida seja o que tiver seja o que tiver de ser de ser aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender levo o dia levo o dia numa boa que pra frente é que é Lisboa sinto-me de bem com a vida seja o que tiver do ser do ser do ser do ser do ser do ser o o o o o o o o o Obrigado, senhoras e senhores. Olá, gente, que é o meu irmão. Ela disse-me ao jantar Tens o prato para acabar A cenoura é para comer Dos teus olhos vai fazer Duas estrelas a brilhar Ela disse-me ao menino Tu ainda és pequenino Mas o tempo corre louco E todo empenho é pouco A guiares o teu destino Ela lê no meu olhar Onde a minha alma aperta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu não é Minha mãe está sempre certa Ela disse-me à atenção Vai vestir o teu ilusão Olha que de madrugada Já faz frio e a geada E não estamos no verão Ela disse-me a ver O que está a acontecer Olha que essa rapariga É muito mais que uma amiga E não a queres perder E não a queres perder Ela lê no meu olhar Ou na minha alma aperta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu não é Minha mãe está sempre certa Ela disse-me a ver Ela disse-me a ver E não te entregas De verdade a nenhum lado Ela disse-me o meu rapaz Sabes bem do que és capaz O mundo espera O mundo espera por ti Segue em frente e sorri Não queres ficar para trás Ela lê no meu olhar Por a minha alma aperta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu não é Minha mãe está sempre certa Ela lê no meu olhar Ou na minha alma aperta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu não é Minha mãe está sempre certa 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 És luz do sol, luz do sol Sua explosão de graça, golo ganho na raça Meu farol Combinei com tempo para explorar Para ter mais tempo para te olhar Quando o tempo escapa, olho-te a sua capa Mas te quero aqui Combinei com tempo para explorar Para ter mais tempo para te olhar Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho A olhar para ti Combinei com tempo para explorar Para ter mais tempo para te olhar Quando o tempo escapa, olho-te a sua capa Mas te quero aqui Combinei com tempo para explorar Para ter mais tempo para te olhar Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho A olhar para ti O tempo vai esperar A olhar, a olhar, a olhar, a olhar para ti Bailo de São Simão São as festas da aldeia Em São Simão Todos se vestem de gala Para a ocasião E à saída da igreja Não vejo a luz Tu no teu vestido branco E ombros nus E o povo todo fala Que nos pudor Não se entra assim em casa Do Deus, Senhor É lá de ir para o inferno E de arder bem Por mostrar assim os ombros Aves em mãe Eu só penso que hoje à noite Há um baile E vais lá estar Se tu vens assim para a missa Como sais para dançar Punho água de colónia Fico a cheirar a jasmim Rezo para que lá na praça Te aproximas de mim Baila, menina Solta o teu cabelo Aumento Baila, menina Esquece o mundo Ao teu redor Eu rolo contigo E bailo contigo E quando tu rodas O baile ganha outra coisa Outro dia se levanta Em São Simão Todos vestem roupa nova Para a procissão E na fila da direita Longe da cruz Vais no teu estilo branco E de umbros nus E o povo todo fala Que nos pudor Com a vergonha Até o santo Cai-lhe do amor O diabo há de levá-la E há de arder bem Nem que reze mil novenas A virgem mãe Baila, menina Solta o teu cabelo Ao preto Baila, menina Esquece o mundo Ao teu redor Eu rolo contigo E bailo contigo Quando tu rodas O baile ganha outra coisa Eu só penso que hoje à noite vai haver baila outra vez Eu só quero acompanhar a leveza dos teus pés Toma o banho, faça barba e ensoco o cabelo em gel Espero por ti na que mece Mesmo ao pé do carrocete Baila, menina E o baile ganha outra coisa Roda, menina Baila, menina Roda, menina Baila, menina Roda, menina E o baile ganha outra coisa Sigo pela estrada de surpresa De regresso a ti Vivo nessa calma de tristeza Desde que partiu Tantas horas Tantos dias Sem te encontrar Já percebo No horizonte O teu olhar Já estou de regresso, amor Enquanto o vento estou quase a chegar Já estou de regresso, amor Vindo longe a correr Para te abraçar Sigo em frente Que o caminho é A tua voz que faz Sussurrada quente no carinho E o vento me traz E o vento me traz Tantas horas Tantos dias Tantos dias Sem te encontrar Já percebo No horizonte O teu olhar Já estou de regresso, amor Vindo longe a correr Para te abraçar Agora é com você, vai Já estou de regresso, amor Vindo longe a correr Estou quase a chegar Abre a janela, amor Vem-me ao longe a correr Para te abraçar Vem-me ao longe a correr Para te abraçar Vem-me ao longe a correr Para te abraçar Sou um tipo muito atado Ando mal habituado a fazer só o que quero Tanto tudo, nunca espero a mamãe Uma querida lava a roupa, dá comida para mim Um incapaz Mas eu sou um bom rapaz Bom rapaz Apesar de ter escolha não saio da minha bolha Estou tromando, estou também Ao colo da minha mãe Que eu adoro, que me adoro, que me liga, adoro à hora Porque eu sou o incapaz Mas eu sou um bom rapaz Bom rapaz Acho que já sou capaz De fazer o que a mãe faz Mas é perfeito assim A mamã faz por mim E tudo o que eu deixo para trás Como se eu fosse incapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Quando esbanjo o meu dinheiro Ela parda o meu alheio Sou seu filho adorado Não quer ver-me atrapalhado Saiba à rua Ela faz vigas Liga a vida para as amigas Porque são incapaz Mas eu sou um bom rapaz Bom rapaz Deixa-me a roupa dobrada Deixa-me a roupa dobrada Para eu vestir de madrugada E prepare-me uma barbita Com a roupa Uma barbita Para o meio da manhã Para lembrar da mamã Que alimenta o incapaz Mas eu sou um bom rapaz Bom rapaz Acho que já sou capaz De fazer o que a mãe faz Mas é perfeito assim A mamã faz por mim Tudo o que eu deixo para trás Como se eu fosse incapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Acho que já sou capaz De fazer o que a mãe faz Mas é perfeito assim A mamã faz por mim Tudo o que eu deixo para trás Tudo o que eu deixo para trás Como se eu fosse incapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz Bom rapaz E o nosso primeiro convidado É alguém que nasceu em Coimbra E esse aqui fugiu para Lisboa E ele é que ficou a perder E é isso que vocês lhe vão mostrar Senhoras e senhores Queremos uma enormíssima Calorosíssima salva de palmas Para um amigo Um grande músico Um grande compositor E produtor João Só Olha lá Já se passaram alguns anos Nem sequer vinhas nos meus planos Saíste minha sorte grande E eu cá vou Usando os louros deste achar Contigo de braço dado Para todo lado Eu vou Até morrer Ser teu Se me quiseres Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Meu amor Na roda da lotaria Que é coisa escorregadia Saíste minha sorte grande E eu cá vou A minha sorte abandonada Contigo de braço dado Para onde? Eu vou Eu vou Até morrer Ser teu Se me quiseres Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Olha lá Por mais que passem os anos Por menos que eu faça planos Seis-me sempre sorte grande Agarrado a ti Vou sem hesitar Vou sem hesitar Vou sem hesitar E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desaba E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desaba E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou sem hesitar Vou sem hesitar E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desaba Vou agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desaba Que nos leve aos dois Vou sim Vou agarrado a ti 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 Uma salva de palmas para estes senhores! Como o João vive em Lisboa, disse que sentia muito esta música, vocês conhecem a cantina connosco, chama-se Não Responde Por Mim. O João vive em Lisboa A fila onde me encontro, pouco ou nada avança, só o relógio não se cansa. Segunda-feira é o dia de maior confusão, e os outros dias tal e qual são, gasto uma hora de casa para o emprego, no meio de 16. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã, vou dar em doida viver sempre assim, o dia é tão longo e eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã, vou dar em doida viver sempre assim, o dia é tão longo e eu já não respondo por mim. Sinta-me ao volante do meu carro impaciente, insulta os outros mentalmente, subindo o mal rádio para ouvir as notícias sobre manufos e polícias. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã, vou dar em doida viver sempre assim, o dia é tão longo e eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã, vou dar em doida viver sempre assim, o dia é tão longo e eu já não respondo por mim. Quatro e meia e João que soca, 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 E a brigada de trânsito pede encarcecidamente à montanha de gente Quero ver o ocidente que controla sua mente e que educadamente Simplesmente siga em frente, por favor Este está na capital do nosso país, a loucura é a matriz Hoje a greve da garricha, vive na aldeia, tudo aquilo que sempre quis Faça um grande sorriso, finge que é feliz O nosso filho da fila está na ponte do regal Na segunda circular, o nosso patinão está a comer da madura para a capital Está tudo em que pide como habituado Está-nos, João! Vão trabalhar logo pela manhã Mas por este andar sou e de chegar amanhã Vou dar em doido a viver sempre assim O dia é tão longo e eu já não respondo por mim Vão trabalhar logo pela manhã Mas por este andar sou e de chegar amanhã Vou dar em doido a viver sempre assim O dia é tão longo e eu já não respondo por mim 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 Quando nós surgimos em 2013 Fizemos um primeiro concerto com músicas que obviamente não eram nossas Não tínhamos músicas até aí Nem sequer sabíamos que íamos continuar o grupo E nessa altura apresentámos sete temas E desses sete temas que tocámos nesse dia Quatro tinham a autoria deste senhor que se segue O nome dele está inscrito de uma forma absolutamente marcante No cancioneiro nacional Fez parte de alguns dos grupos que marcaram a nossa infância e o nosso crescimento Mostrem a raça de Coimbra para receber João Gil Obrigado 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 São as festas da aldeia Em São Simão Em São Simão Todos se vestem de galão Para a ocasião E à saída da igreja Eu vejo a luz Tu no teu vestido branco E ombros nus E a aldeia toda falva Que desfudor Não se entra assim em casa E tem outros senhores Ela a aldeia para o inferno E de arder bem Por mostrar em seus ombros A aldeia em mãe Eu só penso que já à noite há um baio e vais gostar Se tu vens assim para a mesa como sois para dançar Tanto água de polónio Fico a cheirar as resminhas Vés a troca lá da praça De a próximos de mim Vamos lá, menina Solta o teu cabelo ao vento Baila, menina Esquece o mundo ao teu redor Que vai contigo E para contigo e para Quando tu rodas O baile ganha outra cor Outro dia se levanta Em São Simão Todos vestem roupa nova Para a procissão E na fila da direita Longe da cruz Vais no teu vestido branco E ombros nus E a aldeia toda fala Que desfudor Com vergonha até o santo Cai do andor O diabo há de levá-la E há de arder Bem, nem que reze mil no pena A virgem mãe A aldeia toda a cruz A aldeia toda a cruz A aldeia toda a cruz Esquece o mundo ao teu redor Que vai contigo e para Contigo e para Tu rodas O baile ganha outra cor Eu só penso que hoje à noite Vai a ver baile outra vez Eu só quero acompanhar a beleza dos teus pés Tomo banho, faço a barba E soco o cabelo em gelo Espero por ti na cabeça Mesmo ao pé do carrocete Mais uma batida, mais uma viagem Bala menina Solta o teu cabelo ao vento Vai lá menina Esquece o mundo em teu redor Eu rodo contigo Te empalho contigo Enquanto tu rolas O baile ganha outra cor Bala menina Solta o teu cabelo ao vento Vai lá menina Esquece o mundo em teu redor Eu rodo contigo E bailo contigo E quando tu rolas O baile ganha outra cor Vai lá menina Solta o teu cabelo ao vento Vai lá menina Esquece o mundo em teu redor Vai lá menina Muito ativo Vai lá menina Muito ativo Vai lá menina E o baile ganha outra cor João Gil Obrigado Quatro e meia Eu rodo, 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 eu Um abraço para quem está lá em cima do balcão Dizem por aí que já estás de volta e que desta vez vens para ficar Eu recordo bem, era tua bola e era habitual levar-nos para brincar Acho que já sei o aperto de mãos que era só dos dois, meu amigo, meu irmão Hoje eu vou por aí procurar por ti, eu vou, tenho tanta coisa para te dizer Quando eu te encontrar, não te vou largar, não, não, meu amigo, que saudades de te ver Ainda lembro bem onde te escondias e que nunca querias ser-te a contar Construímos casas, fizemos corridas, brincamos na rua, é hora do jantar Acho que ainda sei o aperto de mãos que era só dos dois, meu amigo, meu irmão Hoje eu vou por aí procurar por ti, eu vou, tenho tanta coisa para te dizer Tenho tanta coisa para te dizer E quando eu te encontrar, não te vou largar, não, não, meu amigo, que saudades de te ver E eu vejo. E eu, 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 eu Hoje eu vou por aí procurar por eu procurar por ti, eu quero te dizer Hoje eu vou por aí Hoje eu vou por aí Procurar por ti Eu tenho tanta coisa para te dizer Tenho tanta coisa para dizer E quando eu te encontrar Não te vou largar Não, 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 meu amigo Que saudades de te ver Hoje eu vou por aí Procurar por ti Eu tenho tanta coisa para te dizer E quando eu te encontrar Não te vou largar Não, não, meu amigo Nunca saudades De te ver Estando aqui entre amigos gostávamos de vos apresentar mais um Que não estava Digamos no cartaz Mas que aceitou ficar mais dois dias Para poder cantar connosco aqui Ele é um rapaz fenomenal Um bom amigo que fizemos Aqui na música Vocês conhecem a voz dele Ele é muito gato É o Tiago Nacarato Nós já conhecemos o Tiago há algum tempo Sobretudo o trabalho dele Ainda antes de entrar no programa da Voice É um rapaz fabuloso E tem uma voz magnífica E por isso vai nos ajudar a cantar É uma das músicas mais especiais que temos Queremos dedicar a todas as mães do mundo Chama-se Minha Mãe Está Sempre Certo Boa noite Ainda antes de entrar no programa da Voice Ela disse-me ao jantar Tens o prato pra acabar A cenoura é pra comer Dos teus olhos vai fazer Duas estrelas a brilhar Ela disse-me atenção Vai vestir o teu blusão Olha que é de madrugada Já faz frio e a geada E não estamos no verão Ela disse-me ao jantar Ela disse-me ao menino Tu ainda és pequenino Mas o tempo corre louco E todo o empenho é pouco Pra guiares o teu destino Ela lê no teu olhar Ou na minha alma aberta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu negue A minha mãe está sempre sem Ela disse-me ao jantar Vê se aprendas um bocado Não ponderas nem sossegas Não pertenças nem te entregas De verdade a nenhum lado Ela disse-me ao jantar Ela disse-me ao rapaz Sabes bem do que és capaz O mundo espera por ti Segue em frente e sorri Não queres ficar pra trás Ela lê no meu olhar Ou na minha alma aberta Ou na minha alma aberta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu negue Minha mãe está sempre cega Ela lê no meu olhar Ela lê no meu olhar Ou na minha alma aberta Ou na minha alma aberta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu negue Minha mãe está sempre certa Minha mãe está sempre certa Minha mãe está sempre certa Era a ti se estás cansado Foi um dia complicado Sussurrou no meu ouvido Boa noite, meu querido Tua mãe está sempre ao teu lado Srs e senhores, Tiago Nacarato, uma grande salva, palmas para ele Queremos mostrar-vos uma música nova Nós logo no início do concerto apresentámos duas músicas que talvez não sejam tão conhecidas Porque não estavam no nosso primeiro álbum Pontos nos is Ou segundo álbum, vá, que o primeiro era de fotos Sim, o primeiro era de fotos Esta música, agora um pouco mais a sério É sobre pessoas especiais É sobre pessoas por quem vale a pena E por quem gostávamos que o tempo parasse para podermos ficar a olhar para elas Chama-se O Tempo Vai Esperar 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 Que não se apressa a alguém Que te olhe como eu És água no deserto O meu palpite certo És luz do sol Sua explosão de graça Como ganho na raça Meu farol Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Quando o tempo escapa Olha, te açucava Mas te quero aqui Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Se mais tempo tenho Mas eu me entretenho Vou olhar para ti O tempo vai esperar Tal como eu lhe pedi Não pode recusar Mas estou-lhe a olhar para ti O tempo sabe bem Até o tempo entendeu Vai querer ficar também Olhar-te como eu És água no deserto O meu palpite certo És luz do sol Sua explosão de graça Sua explosão de graça Como ganho na raça Meu farol Meu farol Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Quando o tempo escapa Olha, te açucava Mas te quero aqui Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Se mais tempo tenho Mais eu me entretenho A olhar para ti A olhar para ti A olhar para ti És água no deserto O meu palpite certo Sua explosão de graça Como ganho na raça Meu farol Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Quando o tempo escapa A raça acaba Mas te quero aqui Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Se mais tempo tenho Mais eu me entretenho A olhar para ti Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Quando o tempo escapa Olha, te açucava Mais eu me entretenho A olhar para ti Combinei com o tempo Para esperar Para ter mais tempo Para te olhar Se mais tempo tenho Mais eu me entretenho A olhar para ti Eu me entretenho 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 É ditadura de quem manda só porque sim Olha a Laurinha que já foi mal escondida Já pai, com a mesada que alguém Suprei o fundo da carteira da mãe E quando diz ao mundo que não há de poder não ser alguém Vai, dança até ser dia Que a vida são dois dias E tu vais ser alguém Olha a tua mãe Com um olho na novela E o outro na panela Um dia vais Ser-te um Donald Laura como ela Olha a Laurinha toda cheia de cidade Sem ter idade para sequer botar na junta daqui Sempre que a chamam ao quadro Deus a ti nem nada diz Mas bem que opina sobre o estado em que chegou o país Olha a Laurinha toda cheia de prestígio Nenhum vestígio da miúda Outra hora santa e singela E a mãe dela fica à vela da janela Ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era A fumar às escondidas do pai Com o dinheiro que alguém Subtraiu da carteira da mãe Enquanto diz ao mundo que não há de poder não ser alguém Vai, canta até esse dia Que dia há de ser dia E tu vais ser alguém Que é tal e qual a mãe Um olho na revela O outro na janela Um dia vais Você é tão dono, Laura Como ela Aproveita agora Que é de chegar a hora Que não poupa ninguém Vai ser igual a tua mãe Com filha pela tela Repete-se a novela Um dia vais Ser mais Dona Laura Ser mais Dona Laura Do que ela O que é de chegar a tua mãe E você chega a baixar Na versão certa A offer O que é de Tradução Boa Bela querida, que é a música que dá nome àquilo que é o nosso primeiro álbum. Chama-se Pontos nos Is e vocês vão ajudar a cantar também. Hoje é o dia certo pra avançar Pra colocar os pontos nos is Se a sina não me traiçoar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje é o dia de me aventurar E arriscar fazer o que eu não fiz Se o receio não me atrapalhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje é o dia de me aproximar De encarar-lhe e ver o que ela diz E se a sorte me acompanhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje é o dia de me aproximar Hoje é o dia de me aproximar Hoje é o dia de me aproximar Pra ficar qualquer um sempre quis Se a voz nervosa não falhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje eu estou aqui para ficar Fino como uma planta pela raiz Se o meu amor ela aceitar Vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz Vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz Hoje eu estou aqui para ficar Fino como uma planta pela raiz Se o meu amor ela aceitar Vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz Vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz Vou fazê-la feliz Vamos aproveitar que estás cá Para haver aqui um pequeno reencontro A música tem este cariz de partilha e de encontro E vamos aqui reeditar um duo que era Mendes e João Só Isso é isso Nos idos anos de 2010 2010, isso já foi há muito tempo Nós ainda nem existíamos, oh Miguel Alguém conhece esse duo Mendes e João Só? Então foram vocês que compraram um CD Só fizemos 500, agora acusem-se O que vai rumo a essa terra longe Onde as pessoas a mão são de pé E nem sequer dizem olá Por isso vai por mim Não entras nesse comboio amor Não entendas o telefone amor Ele só te vai trazer amargos Isso é porque ele não gosta de ti E tu ainda gostas de mim Por isso vai por mim Não lhe tendes o telefone amor Vai por mim A cidade não te aceita bem Vai por mim Vai por mim Vai por mim Não deixas que te aceitem Cimento no coração Não te cases já, oh meu amor Pensa bem no que isso significa Vai por mim E não te esqueças de olhar para trás Ainda tens quem te queira bem Por isso vai por mim Não te cases já, oh meu amor Diz à mãe que me ligue da paz Sei como é a vida na cidade E sei que nos pode consumir Ao ponto de se almoçar de pé Por isso vai por mim Diz à mãe que me ligue da paz Vai por mim A cidade não te aceita bem Vai por mim Não deixas que te aceitem Cimento no coração Cimento no coração Acepta os meus pés Amor Já passaram sei lá Quantos anos Já passaram sei lá Quantos anos Já passaram sei lá Quantos anos E o teu homem Deus já tem E tu ainda tens mais criatura Por isso vai por mim Entralar esse comboio amor Vai por mim Vai por mim A cidade não te aceita bem Vai por mim Não deixas que te aceitem Cimento no coração Vai por mim Vai por mim A cidade não te aceita bem Vai por mim Não deixas que te aceitem Cimento no coração 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 A olhar o mundo sem pensar em nada Espanheçar um pouco, beber uma cola Ver a garotada jogar a bola Sabe-me tão bem, você está espanado A olhar o mundo sem pensar em nada Espanheçar um pouco, beber uma cola Ver a garotada jogar a bola Só quero sentir o sol Sentir o sol Só quero sentir o sol Sentir o sol Homens ao telefone, matem-se em serios Queijo-se as mulheres, das mulheres no rio Só velhinhos sentados à beira da estrada Contrasta com os passos da gente passada Eu vejo a turba louca, correndo perdida Eu defendo de um trago, do próprio da vida O meu lugarzinho Onde o mundo abranda Olha para essa sonha Calma é que manda Sabe-me tão bem, você está espanado A olhar o mundo sem pensar em nada Espanheçar um pouco, beber uma cola Ver a garotada jogar a bola Sabe-me tão bem, você está espanado A olhar o mundo sem pensar em nada Espanheçar um pouco, beber uma cola Ver a garotada jogar a bola Só quero sentir o sol Sentir o sol Só quero sentir o sol Sentir o sol Ouça a bola Ouça a bola Só quero sentir o sol Sentir o sol Só quero sentir o sol Sentir o sol Só quero sentir o sol Só quero sentir o sol Sentir o sol Só quero subir o sol Sentir o sol Só quero subir o sol Sentir o sol Sentir o sol Nunca quis mudar O que fiz de mim Só por retornar Algo não deu fim Tantas coisas Eu desejei fazer Todas elas Faria com tu ser Se eu pudesse voltar Ao tempo que passei Queria poder tentar Aquilo em que o sol Pensei Instalar em quebra Cansei tanto E tanto ficou Por viver E quanto mais vivo Menos eu quero poder Se o tempo Se o tempo deixasse Paralhava e voltava a dar Não ficava Não ficava a ver Se o mesmo Cundesse jogar Tantas coisas 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 Se eu pudesse voltar ao tempo que passei Queria poder tentar aquilo em que só pensei Se eu pudesse voltar ao tempo que passei Queria poder tentar aquilo em que só pensei Aquilo em que só pensei Aquilo em que só pensei Aproveito ao segundo Do aquilo que deixo Faz pra isso que sempre Levo o dia numa boa Que pra frente é que é Lisboa Sinto-me de bem com a vida Seja o que tiver Ergo-me da cama Que me aquece, que me prende, que me trama Se me chama pra dormir Saio sem demora Já é hora que no escuro lá de fora O sol resolveu exigir E acordo-se um lento Rabugente Ruminando um lamento Por ter de trabalhar Mas penso positivo E concluo que estar vivo é motivo Mais que bom pra me animar Então saio derrubando Então saio derrubando Torno-me mais confiante Vendo o dia amanhecer Escolho o meu melhor sorriso E aceito o improviso Que o meu dia vai trazer Aproveito ao segundo Tudo aquilo que este mundo Faz pra me surpreender Levo o dia numa boa Que pra frente é que é Lisboa Se tomando bem Boa vida Seja o que tiver De ser É a rua da cama Que me aquece Que me prende Que me trama Se me chama pra dormir Saio sem demora Já é hora De no escuro lá de fora O sol resolveu exigir E acordo-se um lento Rabugente Culminando um momento Por ter de trabalhar Mas penso positivo Com tudo que estar vivo É motivo mais que bom Pra me animar E então saio de um bato Torno-me mais confiante Vendo o dia amanhecer Escolho o meu melhor sorriso E aceito o improviso Que o meu dia vai trazer Aproveito ao segundo Tudo aquilo que este mundo Faz pra me surpreender Levo o dia numa boa Que pra frente é que é Lisboa Sinto muito bem Por vida Seja o que tiver De ser Aproveito ao segundo 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 Não deva ir para a vida, seja o que tiver de ser De ser Aproveito ao Senhor Que o aqui do que és o Senhor Faz-te a isso que entrei Um dia numa boa Que não a frente é que é Lisboa Sinto-me de bem para a vida, seja o que tiver de ser Aproveito ao Senhor Que o aqui do que és o Senhor Faz-te a isso que entrei O aqui é numa boa Que não a frente é que é Lisboa Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser Vou num metro a cantar Poucos prestam atenção Há quem pareça gostar Há quem bate ao pé no chão Uns limitam-se a sorrir Outros dois a aplaudir Quando o tema chega ao fim Antes de continuar Agradeço com o olhar E murmuro para mim Pensa bem Pensa bem rapaz Estás aqui pra quê? Eras bem capaz De vencer Um concurso na TV Há quem vai trautear Há quem vai trautear Um pouquinho do refrão Distraído a olhar A outra ponta do vagão Os limitam Os limitam-se a sorrir Os outros dois a aplaudir Quando o tema chega ao fim Antes de continuar Fecho os olhos Fecho os olhos Tomo o ar E murmuro para mim Pensa bem rapaz Estás aqui pra quê? Eras bem capaz De vencer Um concurso na TV Sempre os mesmos a sorrir Outros dois a aplaudir Mais um tema chega ao fim Um senhor sai do lugar Chega perto Chega perto quer falar E abre os braços para mim Pensa bem rapaz Estás aqui pra quê? Eras bem capaz De vencer Um concurso na TV Oh 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 Eras bem capaz de vencer um concurso na TV Uou, 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 uou